Essa iniciativa do COBE para trazer novos atletas para cá foi muito boa, muito positiva. Eu acredito que não só para a Esgrima, mas para outras modalidades mais apertadas ainda. Depois de cinco meses estava treinando em casa, gradualmente voltando aos treinos em São Paulo, ainda não estava tendo todas as condições ideais para me preparar para o pré-olímpico. Então, ter essa estrutura de novo, você volta a treinar, volta a fazer o que você ama. Então, vai te dando uma motivação maior para você alcançar os seus objetivos. Então, você vê os outros atletas aqui treinando também com o mesmo objetivo, você fica mais concentrado e mais focado e motivado nos seus treinos. E vindo aqui eu já tenho a estrutura para poder fazer uma boa preparação física, sala de musculação, além do acompanhamento médico, fisioterapeuta. Então, ter o espaço e ainda ter a disponibilidade de fazer a parte técnica, jogando, tendo mais um técnico me acompanhando para voltar ao retiro de treinos. E daqui poder seguir com os meus treinamentos na Itália, para poder me preparar ainda melhor para o operado pré-olímpico em abril. Meus principais objetivos vindo para cá, para Rio Maior, foram poder retomar uma rotina de treinamentos mais intensa. Fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui representando a estima em Rio Maior. Para mim, é uma oportunidade muito grande e eu, com certeza, estou aproveitando o máximo. Tem algumas adversárias minhas que moram na Europa, já voltaram a treinar há mais de dois, três meses, eu ainda não estava podendo treinar, mas agora, com certeza, vou correr atrás do tempo perdido. Nessas condições aqui em Rio Maior, com certeza, vou dar essa recuperada e vai dar tudo certo.